Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no cinquentenário visitando essa coisa maravilhosa aqui, ó. Essa casa de 340 metros privativos e ela possui quatro vagas de garagem internamente e mais espaço para dois carros aqui fora. Olha só que linda essa casa aqui, com esse pátio aqui na frente, muito bonito, a gente tem balanço, a gente tem todo um jardim cuidado aqui, né? Então tá muito top, muito top mesmo, tá gente? Olha só que legal, vamos entrando aqui na casa pela área da garagem, tá? Pra gente mostrar aqui cada detalhe dessa casa que a gente achou aqui, que é uma joia rara, tá gente? Olha só, a gente tem um depósito aqui pra guardar, né? Todo mundo tem bastante budiganga, bastante coisas pra guardar aí, tá gente? Olha só que legal, eu me apaixonei, talvez você se apaixone também. Olha que legal esse lavabo aqui na entrada da garagem, olha o detalhe de cada detalhe aqui, né? Do lavabo, olha só essa pia clássica aqui, dos metais em dourado, olha só que coisa linda, muito bonita mesmo essa casa, tá gente? Vamos entrar aqui, ó, a gente tem mais um depósito aqui nessa parte, né? E olha só que espetacular essa cozinha. Pra quem gosta de cozinhar que nem eu, é maravilhoso ter uma cozinha, é maravilhoso ter uma cozinha dessa gigante, né? A gente tem um jantar aqui, né? Que é tipo mais um jantar em família, né? A gente tem uma bancada aqui pra quem quiser adaptar depois, fazer uma cozinha diferente, mas olha essa bancada, gente. Que coisa linda essa bancada aqui, né? Que a gente tem. A casa, ela é muito ventilada, muito iluminada, tá? Então, todos os espaços são grandes, tá? Muito grandes aqui, tudo, tudo bem amplo, tá? Olha só que legal essa lavanderia, né? A gente tem toda a parte de lavanderia aqui com um dormitório de empregada, banheiro também, né? Olha só que espetáculo, né? Essa lavanderia. E junto à cozinha aqui, olha só, olha o que a gente tem aqui, gente. Um mini salão de festas, né? É a área do churrasco. É a área que todo mundo gosta, né? De ter, né? A área de convivência aqui pra tu trazer teus convidados. Olha só, que maravilhoso. Junto com o pátio aqui, né, gente? Junto com o pátio muito bonito. Olha só, dá pra ter todas as tuas plantinhas ali, todos os teus temperos, né? Plantado, já traz pra cá, já faz uma comida aqui pros teus convidados, faz um churrasco maravilhoso aqui pras pessoas, né? Que demais, gente, essa casa. Tô muito feliz aqui porque é uma casa muito bonita mesmo aqui. Muita gente vai gostar e tem interesse em visitar e conhecer e comprar essa casa aqui, com certeza, né? E olha só que legal. A gente tem um jantar ali pra família. E aqui a gente tem o jantar pros convidados, né, gente? Se a gente botar um jantar aqui, fica maravilhoso aqui. Um espaço maior do que aquele que a gente tem ali pra convidados, né? E aqui é muito aconchegante essa sala. Olha só o detalhe desse pé alto aqui com madeira de leia. Olha só que lindo, gente. Maravilhoso esse pé alto aqui com muita iluminação. A gente tem uma abertura ali de vidros gigante, né? Uma bancada aqui em mármore. E olha esse sofá, gente. Clássico de época. Olha só que lindo esse sofá. Já tinha uma abertura ali, né? Pra reclinar, né? Muito legal mesmo, né? A gente tem aqui na sala, né? A gente tem um bar, né? Um barzinho clássico aqui com a parte da cristaleira, né? E todo o móvel aqui de TV, tá, gente? Então, olha que aconchegante essa sala. Eu tô aqui num dia que tá maravilhoso lá fora, né? E o conforto térmico aqui dentro é gigante. Tanto que a gente tem apenas calefações instaladas em todos os ambientes, né? E o detalhe que aqui a gente também tem mais um lavabo, né? Olha só que legal. Esse lavabo aqui também, muito bonito. Olha essa pia, gente. Olha o detalhe desses metais aqui. Uma pia diferente em cobre aqui. Maravilhoso. Nossa, essa casa aqui, ela foi feita com muito bom gosto. Com o que tinha de melhor na época. E hoje, só uns detalhes pra atualizar ela. E ela já está pronta pra morar. Na realidade, se tu não fizer nada nela, ela já vai estar pronta pra morar. Porque nem pintura precisa fazer. Ela tá em perfeitas condições. Tá maravilhoso mesmo. Então aqui, gente, depois da parte da cozinha, a gente vai ir pra área íntima. São três suítes, mais um dormitório. Então vamos conhecer lá a área íntima desse imóvel. Simbora. Olha só, pessoal. Então, entrando aqui na área íntima, olha só que legal. A gente tem... São três suítes e mais um dormitório, tá? Então, olha só que legal esse pé aqui, ó. Esse pé direito aqui da subida. Olha só, muita iluminação, tá? Aqui a gente tem iluminação em todos os dormitórios. Uma ventilação natural cruzada muito boa, tá? Então vamos ver aqui, ó. O primeiro... Primeira suíte. Olha só que legal. Essa suíte aqui bate bastante. Ela tem uma posição solar muito boa. Então bate sol direto na casa durante todo o dia. Então isso aqui é a primeira suíte. Olha que espetacular e mais clássico impossível esse banheiro aqui. Olha só. Que legal. Todos os metais aqui, né? De época com esse mármore aqui maravilhoso. Olha só que coisa linda nessa primeira suíte. Tudo que foi colocado aqui de muito bom gosto, muita qualidade, né? Então essa casa é muito clássica mesmo. Vamos ver aqui então a segunda... A segunda suíte. Olha só. A suíte também já tá pronta, já tá ampla, né? Então aqui a gente tem a segunda suíte, tá? Então olha só que bonito, gente. Também todos os banheiros com umas pedras diferentes. Muito bonitas, muito clássicas, né? Então essa é a segunda suíte aqui da casa, tá? Vamos agora pro terceiro dormitório, tá? Então aqui não é uma suíte, aqui é um dormitório. De repente, hoje ele é um dormitório, mas pode ser uma parte de office, pode ser um closet, um lugar pra armários, né? Mas hoje ele é um terceiro dormitório que tá instalado aqui, tá, gente? E aqui a gente tem a suíte master. Olha só que linda essa suíte, tá, gente? Olha só que bonita. A suíte master aqui, a gente tem uma sacada aqui, grande, né? Que é de frente pra rua aqui. E essa suíte maravilhosa aqui, suíte master, olha só, com closet, né? Closet já montado também, né? O detalhe é que a casa, ela tá em perfeitas condições, tá? Não precisa nem fazer pintura aqui, porque ela tá muito boa mesmo, tudo funcionando, tá? Aqui a gente tem, então, o chuveiro, né? Com esquadrias já tudo montadinho, a gente tem... Olha só que bonito também esse mármore aqui diferente, o piso também, é um bed baía aqui, juntamente com a hidromassagem. Olha só que legal, gente, a hidro com espelho no teto, né? O sonho de muita gente aqui com esse espelho no teto, né? A gente tem umas proteções aqui em vidro, né? Pro lavatório aqui, olha só que legal, né, gente? Esse banheiro aqui é maravilhoso, né, gente? Olha os metais, né? Que bonito, todos esses detalhes metais aqui, tudo em perfeitas condições, tá, gente? Então, é o seguinte, se você busca casa, tá? De 340 metros privativos, casa com 3 suítes, tá? 4 vagas de garagem internas, tá? E mais 2 externas, pátio na frente, um pouco de pátio atrás, uma área de churrasco bem legal, uma sala maravilhosa, né? Pra trazer os teus convidados. Entre em contato comigo, o telefone vai estar aqui embaixo do vídeo, tá? Pode me chamar e a gente troca informações da negociação deste imóvel aí, tá bom? Uma casa muito bonita, em perfeitas condições de uso, tá bom, gente? Pode me chamar e a gente conversa, tá bom? A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu.